Não tem Corrupt. É Letal, City? Ahn, não. O Demo tá mutado. Se tivesse Letal ele morria. É um Wraith, tá comigo. Qual a numeração daqui? Portão da M2. Não tem Letal, Demo. Não, é 1, porque o mapa tá aberto pra direita, velho. Tem que ser um nessa variação aqui. Quem quer o boneco? Eu tô helicóptero. Wraith. Duplo helicóptero. Adriana, Trigen. Não vou nem falar isso, amigo. Isso aqui é perigoso, viu, guys? Wraith aqui é perigoso. Eu tô na merda. Só avisar quando sair. Tá 2, né? Eu tô perto dele? Eu acho que ele tá subindo... É, tá com... Ah, tá. Ah, ele tá em cima. Ah, ele tá em cima. Ah, não. Achei outra pra deixar aí... Você dropa onde, City? Sem Corrupt, não tem Slop. Não. Na verdade, deixa eu botar na tela. A Streak. Pronto. Não tem Red Lock. Não tem Red Lock. Não tem Corrupt. Não tem nada, hein? Fudei nada. Quem que é o Dejavel? Switch. Ah... Tem na Main. Tem no 8, 5 e... Não sei onde é que tá a outra. Não tá aparecendo. Não tem Pen Rest também. Pra onde que ele foi, Switch? Cara, você pode ir no EDC aí, véi. Pra Main, pra Main. Tá Main comigo, Main comigo. Tá, Main aqui nessa variação é 1, tá? 1, 2, 3. É 3, é onde eu tô? Não, 1, 4, 7, desculpa. Isso, comentou você? É, aqui é onde eu tô. É, aqui é onde eu tô. Comenta também, tá comigo, tá comigo, tá bem longe. Me vê se é que vá. Make our choice, me vê se é que vá. Onde você tá é 5, bacana. De volta, de volta, de volta, de volta. De volta ainda o gancho. Voltou o gancho. Eu vou pegar Main em cima de novo. Tá. Eu vou me resetar a helicóptero. Pra onde que ele levou o... Dama? Não, não faço ideia. Não tinha visão. Vem, Carolzinha. Vem, Carolzinha. Vamos lá, logo. Vou botar a caixinha aqui. Tô na sala da Main. E tô exposto. E o demo tá no 7 aqui. Morto. Deliverance. Eu pego o oito O que é que tem no helicóptero? Se ele tem devar ou se ele é um stack Eu aviso o gancho Gancho agora Não tem permissão Man, man A gente termina A gente termina A gente termina Tá, eu desci man e vou lá pra fora, tá? Aham Ele deu um hit na hora ali, maluco, ué Acho que ele vem em mim, então eu vou levar ele lá pro 1 Não sei, não sei onde ele tá comigo, ok Tá comigo no 1 Reseta no 3, demo Sim, vou fazer uma reset Tá, vocês resetam? Pega o game em cima, então Reseta, tá Tem um game 2, 5 ali, tem outro mais ou menos no 4, 7 embaixo Peguei o 3, sim, ó Onde você tá, Gonzaga? Um 1 ainda Aqui vou, tá? Tá, man Subiu 4 7, não sei onde ele tá 4 é man ainda, 1, 4, 7 Ele tá comigo e eu embaixo dele, posso Tá 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 9 e baixo aí Esse game é 2, Fennon? 3 Onde você quer que eu te cura? Tá, eu tô broken ainda Eu rodo o kit aqui Caramba, bom de saber o que eu tô lá agora Tô bem, Karozinha, bom que você tá bem Tchau, eu tô com ele novo embaixo Foi mal, Demon Vem que voa Tá em cima, tá em cima Acho que ele pode vir, se não Sim Onde você vem, o Demon é 3, baixo? Tá comigo na main, tá comigo na main Tá de bom Ok, a gente termina o 3, né? Tá, popa, vamos aqui Eu voltei com o meu 8 e 9 aqui Qual é o de Dejavô? Todos 2 e 5 na main, 4 e 7 e o meu que é no 9 e 8 Embaixo 9 e 8 embaixo, tu pega lá, Demon? Todos aí embaixo Pega, posso pegar Só que o Gonzaga tá lá, o Gonzaga tá por lá Eu tomei embaixo 6-9 Não, 6-2 É um O portão aqui é um O Gonzaga quer tomar hit? Quê? O que esse cara tá fazendo, velho? Ah, era pra ter tomado hit já Ah, tu pô, pô, pô É, eu vou ficar Vou ficar um em cima, tá? Give up, give up, give up, give up, give up, give up Olha se o Ned não tá no 2 ali, Demon No 2 pro 3 Não tá mais comigo Vem aqui, vem aqui, Demon Socorre, socorre, Demon Separa aí, velho Separa, tá? Fiquei na pallet Pode ficar, pode ficar Deve ter no way out também, tá? Eu tenho um breakable Ele tá comigo, ele slugou, o Fennel tá comigo Eu tô no helicóptero não, que é portão, né? Tá, eu vou abrir um, tá? O helicóptero tá bem O helicóptero tá bem Tá, não, é... O Fennel tem um breakable, eu vou ficar por cima aqui Perfeito Tá com você ainda, se ele agar a vida, tá? Não, tá comigo, tá comigo Não, tomei o hit Respeitou a pallet Tá 9-9, né, Switch? O meu tá bem Switch, abre e foi, a gente, então, qualquer coisa Eu abro aqui e o Switch vem Vem, vem, vem Vai embora, Switch, vai embora, vai embora Foi main, foi main, foi main Relaxa, a gente foge, só o Switch foi a gente God, 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 God God, 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 God É por isso que não dá pra tirar um breakable jeito nenhum, não Deixa eu ver aqui Dia 8 Dia 8 Ih, vou morrer no chão, tá? Pega Ok Ah, é de sua porra Só que eu falei quando usava uns dois jam up ainda Serve da best bambuza Não deu nem um golpe comigo É, ele forçou a RPD com bambuza, véi Que porra é essa? Que janela que ele vai pular pra bambuzar? Ele usou naquela da... Ele usou naquela da... Ela usou, é Usou na do 3 comigo Eu espero essa cordiletal, né? Ok Ahn... não tem Tá, ele deve ter nascido do 2 pro 3 Tá, esse aqui é o que? Trigem, trigem 8, 5, 8 e 7 Check 7, né? Tem um trigem bem fortinho aqui na check, tá? Tá, onde que é? Oito É um... É um chuck Que porra... Cadê ele? Sei lá Tocou com alguém aí Tocou com 7 Tocou com a cage Tocou meu country... não, não, não Voltou 7, 7, 7 Ahn... vai pra mim... Eu tiro o 7 ali, tá? Eu tenho caixinha Tô bem, tô bem Quem... quem tá de caixinha além de mim? Eu tiro o 7 contigo Eu tô numa LT no 1 Alguém consegue tankar pra mim pro procar o meu... Consigo, consigo, consigo Tá, só vem, só vem Tô indo, tô indo, tô indo Vai pra frente Tô dando L Obrigado Tu consegue? Acho que sim Tô man Consego Nice Se liga, Damon Ele tá me comentando, acho que ele tá na maldade do DL já Olha como meu gente já tá Caixinha solo Vou lá pro 8 Tá, só ruxa, velho Tá ligado? Mesmo sem o DL a gente faz a boa, só ruxa Eu tô man, final, se precisar Descaixa É, lanterna tá bugada Tô na pallet também, Damon Pra você eu tenho um breakable Acho que ele me cometa, tá? Voltou pra mim, voltou pra mim, voltou pra mim, voltou pra mim Não precisa rescatar Deve terminar meu gen, onde é seu gen no switch? Cuidado com o poder dele Mas é solo Ah, tá Do lado da check, né? Se ele não pegar insta, eu levanto no breakable Tá Nossa, tava 9-9 Tá, eu deixei a main Ok Tá, eu deixei a main Você tá de kit ou Damon? Tô, tô, tô Eu tô indo pro 9 Tá, você reseta que eu vou lá Eu fico pra tirar ele 3-2-1 Deixa agora 3-2-1 Tem Pernas 8 Onde ele tá indo? Ahn, parado Tá subindo aí pra check 8-8-8-8 Era... Não, não, não Eu tô 9, eu tô 9 Tá, me viu, mas eu acho que ele não vem Não veio, não veio Pode salvar, bacana Não veio sim Tá, eu tô 9 Curando Não, não veio, não veio Vem embora Vem embora Se of the record, né? Sim Tá, ele não tá tunelando, tá em mim Tá de boa Oi, você, 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 você Tá, eu vou pegar a main aqui, tá? Força o gen Força o gen Ele tá na main, ele tá na main Tô vendo, tô vendo Tô 9 Pega a main, Gonzaga Tô na main Derroa Vamos não tomar mais de game aqui Tá, sai, filho, não fez nada Tô de boa Virou em main, tá? Não, 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 você, você Volta em main, você Volta em main Tô indo pra ele até do 1 Vem main, 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 main comigo Comigo Você tá no 1? Eu tô no 1 Tá na main comigo Tô ganhando 9 eu te reseto também Tô dando insta-heel Eu tô na equipa Tô vendo que ficou sweet notes Nossa, tá comigo ainda na main O base é aqui, né? Base é aí, sim Quem que forçou o base na main? Ah, não Perfeito, perfeito Não, eu sou o Vegas Tá, gancho branco Não Não tem corrupt Não Ok, não sei que Foi isso Tem que botar o gancho branco Pega o meu e vou lá pro save Vou tentar sair de perto do base Só que eu acho que ele leva De qualquer jeito Ele não vai levar base Porque ele tem permasso Ok Avisa o gancho Mesmo gancho, mesmo gancho Vai ser... agora Permas 8 9 e 5 Ele vai chutar a main Ele vai chutar a main Chutou a main Aí vai voltar eu acho Eu tô na country Pop não Tem, 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 tem Tem, tem, tem Acabou de dar pop não a main Tá na country Pop ping res Não vi o switch Tá subindo, tá? Não, não Tá na minha frente Mano, como que ele sabe que eu tava aqui? Não tem deadlock Não tem deadlock Contra o switch Provavelmente Pode salvar Não, mas ele tem distortion Pode salvar Então Posso salvar Posso salvar Posso salvar Ok Estunei ele na country E vou sair daqui Posso salvar? Ah, só vai Voltou, tá? Não, não voltou não Vai voltar agora Foi, foi, foi você Voltou agora, voltou agora Passei, passei Que desce Comenta aí Eu vou puxar pro 9 Vou puxar pro 9 Vou puxar pro 9 Vou dar W9 Eu tô 7 Peguei 1, tá? Tem 3, 2, 1, tá? Ajuda a tirar o 3, 2, 1 aqui, velho Pega a dupla 1 aí Se é exato Eu dei W9, tá bom? Pode fazer a main aí, velho Vem, vem, switch Vem Eu tô no 1 Ele voltou, eu acho Ah, tá, você tá não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não vou pegar não Bora sair daqui Vem me resetar no... Ele viu, ele viu, ele viu, ele viu Puxa a aspa pro outro lugar aí, switch Eu tô indo pra 4 Tá, ele tem que me dar hit Vou forçar o 3, guys Me reseta no 4 aí Na verdade, foda-se Vou fazer o 7 contigo pra ficar de boa Depois a gente tira 1, 2, 3 Eu tô meio na merda aqui, ó Foda-se, faz game mesmo Deixa eu te curar Perfeito, switch Perfeito, switch Ele não vai vir aqui, melhor Vem tirar ele daqui, cara Vem tirar ele também Ah Ele para não ser com o PNRs do Panhanda Vem aqui, para E você tá machucado Eu sou na LT, cara Eu caio já já Vai dar PNRs no switch, hein A não ser que ele ca... Não, switch tá... Ah, tá aqui Tentei cair no canto Mas o... É, vai ser na... É, tá de bom Sim, sim, sim Eu vou avançar bastante o 3 Vai dar bom Avisa aí, tá? Se ele for avançado, é só colar no 1 depois Ele vai me botar na country Agora A gente não pauta Tá vindo aonde? Ah, deu skill check de azar também? É aqui Opa, que pariu Ele veio em mim? Já não? Eu papo o 3, eu papo o 3 Em mim Tá Eu tiro o switch aqui, tá? Nossa, isso pegou, mano Ele fez aberto o hit Eu tô indo pro 9, tá com isso? Tá comentando? Ele voa o 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 Tivei... Tivei... Qual o seu gancho, Claudinho? Meu gen é 3 3 Tá, tô indo aí Tá, tá em mim no 7, tá? Você... Você da reassurance, né? Sim, sim, sim Deu, 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 deu Tá comigo Eu vou pro save lá Ele sabe da onde tá da Arvatec, tá? Give up, give up! Descendo, descendo, descendo Tá Eu vou negar a main aí pra ele Eu vou tankar o Fennel, na verdade Olha, eu puxei aqui Tá, eu puxei 9 Peguei 2 Vai no demo, 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 demo Vamos resistar Ele veio na minha... Gol, 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 gol Não, 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 você, 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 você Eu? Tá em você, tá em você Não tá, velho Não tá? Não tá Ele ficou aqui, vem pra cá Tá, 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 voltou em mim Ele ficou aqui em tu e voltou Eu tô de boa Ele tá cheio aqui, demo Tô indo Eu tenho um DS ainda, tá? Tá Trocou Eu acho que eu não caio rápido, meu DS acaba Eu acho que tem engancha ainda Oh, reseta aqui, filha da puta Ah, mig voou, mig voou, fui pro meio do mapa Peguei 2 insta já A gente, a gente reseta aqui Tô chegando no gen, eu tava perto do gen aqui Relaxa, dá tempo, velho Só que alguém toma, né? Eu, eu puxo 9 Um tá sendo feito lá, o importante é isso É 2, é 2 Grupo em check, é que é isso? É main, né, que tá fazendo aí Vem pra mim, vem pra mim em check Eu tô main também Isso, faz a main com ele, eu vou ficar aqui forçando esse gen Tá, beleza Tô indo pro 9 Vai te givear, né? Ah, vai te givear, eu acho Ok, ok, ok Não, tá comitando 9, comitando 9 Tô no MRT do 9 Perfeito Tá, tem pallet 9 Sem info Tá comigo, tá comigo Boa noite, chat Boa noite a todo mundo, rapaziada Ele já usou o open race no final, né? Já Com certeza Só stealth pro save Aham Cuidado pra ele não terminar, a gente ia te achar Vocês tem que segurar esse aí, não pode popar no seu save não É não, não dá pra popar, não dá pra popar Me viu, me viu, me viu, me viu, me viu Não termina ainda Tá comitando pro save Os 4 Aham, comitando Tá Largar o avesso Meu Deus, eu tive que dar skill check de azar, senão eu ia terminar Tá Tá tranquilo Pode terminar? Espera, espera Eu vou levar o hit daqui a pouco Espera salvar, tá de boa Deixa ele tomar o hit, deixa ele tomar o hit Vai, vai indo pro partão vocês aí Já tô, já tô, já tô Já? Tá Largou? Não? Não, tá comigo Eu vou ter que forçar um hit aqui, que ele vai demorar pra me dar, pelo que parece Qual é o hit então? Tem cobra não? Tem um break, tá bom Ó, pode terminar Onde é o portão? Onde são os portões? Tá Não é out, não é out em 6 Tô certo Reset, reset 6 e 2 Tô indo resetar no portão, dou 6 A gente tá na jungle, dentro da jungle Give up, give up, give up Portão 6 eu acho Tá, give... fui pro 3 Puxei 3, puxei 3 Tá Tá A gente tá resetando no 9, tá? Cuidado Tô chegando no reset A gente tá 6 e 9 na jungle, bacana, vamos ver pra cá Ó Tá check ainda, relaxa Um de vocês passa pro 2, deixa eu ficar no 6 aqui Passa pro 2 um de vocês, caso ele venha em mim Eu posso, eu posso ir, eu posso ir Tá abrindo Consegue vir pro 6? Consegue? Espera Se pá eu fujo o hit Conseguiu te tankar se tu vier 6 A gente não sabe se tem iron nenhum Foi no poder, foi no poder Foi no poder? Então não taca Não taca, eu te chamar Foi no poder de novo, foi no poder de novo Ah, pegou Eu abro e o GG Eu abro e o GG Esparo do Jordan Aham, vai esperar Eu ia você já Eu tô com vontade de você já 1,60m o switch, vamos ver cara Acabou Minha vida Mano, o cara givou a primeira chase pra vir em mim, que desgraçado Tava escondido Ele sentiu o cheirinho do Deliverance, só foi Sentiu, e depois eu me curei no instahill, o switch machucado, ele givou o switch de novo e veio em mim Que desgraçado Eu sou um novo, então vim para esse mundo, esperava que eu puder aprender sobre como te dar e zing Mas desde que eu me curei, então vim para esse mundo, esperava que eu puder aprender sobre como te dar e zing